Agora, Vitor Irajá, nos bastidores aliados de Jair Bolsonaro falam que Valdemar fala muito e que quer estar em evidência, é isso? Boa noite. É isso, né, Leandro? Muito boa noite para você, para a Ju e a todos. Há um incômodo claro, né, Leandro, em relação a essas falas recentes de Valdemar da Costa Neto e essa chancela pública, uma defesa em relação a uma possível candidatura de Tarcísio de Freitas ao Palácio do Planalto em 2026, apesar de essa possibilidade ser rechaçada pelos principais aliados de Tarcísio de Freitas dentro do Palácio dos Bandeirantes. O que me disseram alguns aliados ali, pessoas importantes do governo com quem eu conversei, é que há uma intenção muito maior de Valdemar da Costa Neto de levar Tarcísio de Freitas para o PL nesse flerte, que já dura inclusive mais de um ano, do que um interesse de Tarcísio de Freitas em sair dos republicanos e embarcar nessa empreitada desejada e ensejada por Valdemar da Costa Neto. Isso porque há uma avaliação inclusive, isso já foi inclusive citado publicamente pelo secretário de governo Gilberto Kassab, que também é o manda-chuva do PSD e ocupa um cargo de muita importância aqui no governo de São Paulo, de que a intenção primordial em torno da montagem ali de uma carreira política para Tarcísio de Freitas seria que Tarcísio corresse novamente e cumprisse oito anos de mandato como governador de São Paulo, isso em 2026, para em 2030 Tarcísio tentar voos mais altos e tentar, portanto, alçar a presidência da República. Kassab repete diversas vezes que Tarcísio é uma liderança jovem e que tem uma capacidade de aglutinar não só os votos oriundos do bolsonarismo e que, né, de eleitores que ficaram órfãos ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, graças a esse cenário de ineligibilidade do ex-presidente, mas também conseguiria aglutinar votos ao centro. Por exemplo, aqui em São Paulo, o que aconteceu foi que Tarcísio teve muitos votos daqueles eleitores que estavam ali acostumados a votar no PSDB, por exemplo, o PSDB que governou o Estado de São Paulo por mais de 20 anos, né? Então, Tarcísio viu que teve um contingente eleitoral significativo que escolheu a sua candidatura, por exemplo, preterindo ali a candidatura de Rodrigo Garcia, o ex-governador de São Paulo, que era do PSDB. Agora, Vitor, há nos bastidores quem diga que o Tarcísio de Freitas pode sim ir para o PL e só estava esperando a eleição passar. Pode sim, né? Existe essa conversa, Leandro, e essa conversa não é nova, mas o que me dizem os aliados de Tarcísio é que há muito mais interesse por parte de Valdemar da Costa Neto em contar com o Tarcísio de Freitas no rol de políticos e lideranças do PL do que o interesse de Tarcísio de Freitas necessariamente em migrar para o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.